Na vida, você não faz absolutamente nada sem água. Pode quebrar sua cabeça e pensar, não adianta, sem água a gente não vive. E você não vai dar qualquer água para os seus filhos, não vai cozinhar as coisas na sua casa com qualquer água, não. Principalmente hoje em dia, que água é uma coisa para lá de suspeita. Tem que ter uma água pura. Como que você tem uma água pura? Purificando essa água. Se você purificar pelo método que o Emil está colocando no purificador de água dele, que é o Fontaine, é a melhor que tem. É natural, né, Fontaine? É por pedras? Sim, são pedras minerais naturais, quartzo, dolomita, carvão ativado, carvão prato. Fantástico, né? Nosso purificador é retrolavável, tem a estética técnica permanente, a instalação é gratuita e é garantido para um ano. Olha que maravilha. Esse aqui, olha, um design bonito, moderno, fica bem em qualquer cozinha, você vai ter uma água puríssima, puríssima. Depois de seis anos só que eu vou trocar... Você vai trocar as câmeras de purificação. Ah, o que mais você quer, gente? Agora o melhor de tudo isso é o preço. Ele vai fazer para as 50 primeiras pessoas 4 parcelas de 2 milhões e 200. Isso quer dizer o quê? 4 parcelas de 2 milhões e 200 quer dizer que você vai... Eu vou até tomar uma aguinha porque está me dando sede, vontade dessa água gostosa. Quer dizer que em novembro você vai estar pagando ainda. E 2 milhões e 200 em novembro não é nada. 35% de desconto, se eu pagar a vista, vai sair quanto? 5,720 a vista e o primeiro cheque pode ser para o dia 30. É de graça. De graça. De segunda a sexta e vai vender para você as 50 primeiras pessoas só que vão ter essa facilidade. Então não perca. Estamos de plantão até o final do programa. Então pode ligar agora. 0800-157775. Está escrito aí no seu vídeo. Aqui é a rua Agostinho Gomes, 279 Nipiranga. Até sexta. Não vá perder porque é água assim difícil. Difícil. Servir tchim tchim.